Educação, esporte, cultura, uma combinação que sempre dá certo na escola. Esta é a essência dos Jogos na Rede, que está completando 10 anos e vai reunir 15 mil alunos atletas de todas as 262 escolas da Rede Estadual de Ensino. Isso já começa na escola por meio dos interclasses, que é a proposta dos Jogos, essa integração começar na escola para posteriormente sair da escola e vem a parte da integração com as demais escolas da regional até chegar à etapa regional e posteriormente à final. Os alunos lotaram o Salão São Tiago no Palácio Anchieta durante o lançamento dos Jogos. Teve música, homenagens, ah, teve juramento também. Fazendo com a educação física, escolar, um elemento fundamental na educação e na promoção humana. Assim, eu juro. A garotada está ansiosa para entrar logo em quadra. Eu sou atleta do futsal feminino da escola Florentina Vidas e a expectativa é muito grande, né? A gente está ansioso porque é a terceira vez que a gente participa. E o feminino a gente nunca conseguiu ganhar. Já o masculino já foi campeão, já foi para Guarapari, ficou lá uma semana de bolsa. E a expectativa é a melhor possível. Qual foi o aprendizado que você já tirou desses Jogos, Thaís? Ah, saber trabalhar em equipe, né? E que a gente precisa uma da outra para poder conseguir chegar lá. O Igor foi revelado nos Jogos na Rede. Foi campeão na escola. E o que conquistou, carrega com ele até hoje. Hoje eu estou fazendo educação física e através dos movimentos estudantes dentro da universidade, a gente está criando atléticas e com isso a gente vai criando os times. Eu estou levando esse aprendizado para dentro da UVV. Participei de jogos também na escola pública e através dos Jogos na Rede mesmo, aprendi a convivência com as pessoas, o respeito e levar isso para a minha profissão. Pratiquei muito esporte lá atrás, pratico agora e aprendi, aprendo muito com esportes, né? Tanto os esportes individuais que puxam pela disciplina do atleta, quanto os coletivos que nos ensinam muitas coisas. Por exemplo, entre elas a força de uma equipe, né? Equipe que depois vale para você dirigir uma empresa. Equipe que depois vale para você governar um estado, vale para você administrar um município. Quer dizer, então, é esse o sentido.